A Estromúsica A Estromús Vocês que fazem parte dessa massa E passam nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferro cheirou correr Eu, vida de gado Ovo marcado, ovo feliz Eu, vida de gado Ovo marcado, ovo feliz Lá fora do azul de confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal Recorrem através da madrugada A única feliz que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou Eu, vida de gado Ovo marcado, ovo feliz Eu, vida de gado Ovo marcado, ovo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos Ovo feliz Contemplam essa vida Numa cela Esperam nova possibilidade De ver nesse mundo se acabar Arca de Noé, indirigível Não voam nem se pode frutoar Não voam nem se pode frutoar Não voam nem se pode frutoar Ei, eu, cidade de gado Ovo marcado, ei, ovo feliz Ei, eu, cidade de gado Ovo marcado, ei, ovo feliz Eu ouvi lá de gado, ovo marcado, eu, ovo feliz. Eu ouvi lá de gado, ovo feliz. Fala você, Vip. Eu já não gosto de dupla, né? Márcio Vip Antonucci. Eu detesto dupla, né? É uma coisa impressionante, né? Porque ele é um musicista maravilhoso, a voz dele é uma coisa rara. Na novela Essas Mulheres, tem uma música chamada Corações Animais, com Zé Ramalho. Vai atrás que isso aqui vai vir abaixo, viu? Depois você me procura que eu vou passar pra você. É um vozeirão. E aí você levou até um susto que é voz de macho. É lógico. Franco Ventura. Franco Ventura. E aí você levou até um susto que eu vou passar pra você. E aí você levou até um susto que eu vou passar pra você.